Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Se você é novo aqui no meu canal, meu nome é Tânia Martim Guilherme, esse é um canal voltado para pessoas que têm pele madura, como eu, I am 56 years, é assim que fala? Ontem eu tenho 56 anos e eu ainda não fiz procedimentos estéticos invasivos, né? Eu tomo cuidado, os cuidados que eu faço são porque eu sou farmacêutica especializada em dermocosméticos, sou formada na USP há quase 33 anos e eu amo maquiagem também, eu também sou professora de artes, hoje eu tô assim ansiosa, tô igual criança, né? Eu tô ansiosa porque eu conheci uma base que eu sei que acabou de chegar e vocês sabem que eu sou a louca das bases, não é? Aliás, eu tenho um episódio assim muito triste pra contar sobre bases que me aconteceu, uma hora dessas eu conto a base que eu comprei, que eu perdi, sim, estou só com a caixinha, bom, isso é uma outra história, mas eu queria te contar o seguinte, quem é minha seguidora, meu seguidor aqui no canal, sabe que eu amo de paixão esta base, a Soft Matte da Fenty Beauty, ó, Fenty Beauty é a marca da cantora Rihanna, estão vendo? Mas essa aqui é uma base que já existe, vou fazer as contas, há uns 4 anos, acho que mais de 4 anos, eu sei porque eu a usei no aniversário de 15 anos da minha filha na época, eu a importei, hoje você consegue encontrá-la na Sephora ou Sephora aqui no Brasil, você pode comprar online inclusive. Gente, eu amo esta base, mas como o nome diz, ela já é assim, ela é Soft Matte e ela é ultra, ultra, ultra durável, eu amo de paixão, mas a idade, né gente? Se eu começo a pensar assim, ai meu Deus, eu preciso de um brilho, ó, estou sem nada, tá? No rosto, a única coisa que eu fiz, eu passei hidratantes, eu tentei inclusive usar hidratantes asiáticos, ó, esse inclusive é coreano, porque a base que eu vou te mostrar é coreano e sim, você pode comprar lá na Sephora, mas como eu estava dizendo, eu pensava assim, ai, tivesse uma versão dela um pouco mais hidratante, uma versão dela mais radiante, mais luminosa, seria tão bom, ah, que sonho, né? Inclusive, vocês se lembram que eu fiz a resenha da base da Lancome aqui, eu amei, amei a base da Lancome, praticamente se tornaram as minhas duas bases favoritas, não só porque elas são de longa duração, mas porque elas ficam muito bonitas realmente no rosto e marcam pouquíssimo, claro que um pouco vai marcar, né gente? Eu tenho marcas de expressões, não tem jeito, né? Vai marcar um pouquinho, mas bem pouquinho. A vantagem dessa é que não tem perfume e eu acho que ela ainda consegue durar mais do que a da Lancome, tem uma cobertura lindíssima. A da Lancome, a desvantagem é o perfume, né? Eu tenho rinite, eu não gosto do perfume, mas ela tem vantagem de ter skin care. Então, qual seria o melhor dos mundos? O melhor dos mundos seria que aparecesse uma base da Rihanna, que fosse radiante, que tivesse skin care e que durasse. Ah, eu acho que vocês já estão imaginando por que eu estou tão eufórica. Gente, eu estou eufórica porque sim, agora ela existe. Eu estava ontem na Sephora aqui da minha cidade, contando as minhas desventuras com uma outra base, inconformada com uma coisa que aconteceu. É, agora a pessoa não consegue abrir. Com uma coisa que aconteceu e conversa vai, conversa vem, a pessoa vira e fala assim, ah, mas se você gosta tanto da base da Rihanna, ela lançou agora uma base luminosa, sério? Ela sim, esta é uma base chamada Softly, eu não sei pronunciar, tá? Não é Soft Light, não porque eles fazem uma abreviação. Mas como se fosse assim, levemente radiante, a Naturally Luminous Longwear Foundation. Se não foi isso, é quase isso. Gente, é uma versão luminosa, radiante, hidratante, com skin care, sim, da Fenty Beauty, vocês conseguem imaginar. Então assim, eu estou muito eufórica. Eu usei ontem, inclusive, mas estou com medo de ter comprado o tom errado. Mas eu não consegui ficar o tanto de horas que eu gostaria de ficar para testar se ela realmente é Longwear. Não consegui, gente. Eu queria que fosse, porque assim, ó, ela não é uma base caríssima como Lancome. Ela não é caríssima como esse cheiro. Aliás, eu estou falando caríssima, vamos dizer assim, ela é cara. Olha, a Chiseido, a Lancome, a Laura Mercier, essas bases, elas são muito caras. Caríssimas são a Chanel, é outra categoria que já vai para 700, 800, 1000 reais, tá? Mas ela, então, ela não é uma base barata. E eu acho que eles fizeram uma coisa sensacional, porque agora ela tem skin care, graças a Deus, tomara, tomara, mas pelo que eu percebi, Lili, na fórmula, não tem perfume adicionado e eles não colocaram protetor solar. Eu acho que foi, inclusive, de propósito, porque como ela é uma base de evento, a pessoa vai usar a base à noite, não corre o risco de, com flashes, acabar estourando, acabar ficando super branca, certo? Então, olha só, eu vou aplicar com vocês, eu apliquei ontem, mas era noite, então eu vou aproveitar que a gente está aqui com luz natural para testar a radiância dela. Vou prender aqui o meu cabelo, né? Senão o pessoal me xinga e estou fazendo um vídeo sem cortes e aí eu quero te mostrar. Eu estou com um pouquinho de sombra nos olhos, eu estou com cílios postiço, eu usei esse lápis que eu comprei lá na Sephoraia, da própria marca, tá vendo? Eu usei, usei, usei e acabei esfumando e passando um pouquinho de balme. Usei esse hidratante coreano, a marca da Fenty Beauty, esta base, a outra eu não me lembro, mas esta base, a Luminous, a Soft Luminous, ela é feita na Coreia, ela é fabricada na Coreia. Eu estou com uma expectativa altíssima, isso não é bom, porque o melhor jeito de você gostar de alguma coisa é quando você não está com expectativa. Quando você está com a expectativa muito alta, a chance de dar um ruim é muito grande. Vamos ao teste. Fiquei falando, falando. Vou passar um pouquinho de Bepantoderma. Vou pôr aqui o negócio. Só um pouquinho, porque sabe como é, né? A gente começa a conversar e aí seca, né? Seca, olha que linda. Parece uma louca. Gente, eu estava justamente falando para o rapaz, né? Quando ele me falou, o maquiador da Sephoraia, quando ele me falou dessa base, que eu tinha comprado uma outra base. Estou só com a caixinha, a gente perdeu a base. Depois eu conto essa história para vocês, e que eu tinha achado um absurdo, porque era uma base cara, muito mais cara que essa da Rihanna, muito mais. E que eu não tinha gostado. E que eu tinha, inclusive, a ideia de fazer teste com outras bases baratinhas, que na minha opinião, tem um desempenho parecido. E que eu me achava na obrigação de alertar vocês. Só que aí, eu perdi a base. Então, vamos lá. Vamos ver se essa vai substituir com louvor, já que aquela também tinha acabamento radiante. E se vai me deixar tão feliz quanto a versão dela, mate, me deixa mais na minha idade, né, gente? Acho que eu não posso mais usar. Eu não usei ainda, né? Uh! Quer dizer, eu usei... Ai, gostoso. Muito parecido, viu? Assim, no aspecto, bastante parecida com a mate. Eu usei a deles lá, a tester deles, né? Então, vamos usar a aplicação. Ó, ela não escorre, mas ela não é ultra, ultra cremosa. Gente, que base linda. Gente, eu acho que essa cor vai dar certinho pra mim. Olha isso. Bom, eu não vou aplicar uma quantidade absurda, mas eu quero ver se constrói camada. Então, eu vou pôr um pouquinho aqui. Deixa eu chegar até a metade aqui do nariz. Vamos ver a minha pintinha. Uh, uh. Minha pintinha. Minha outra pintinha. Base linda, senhor. Que base linda. Linda. Tô amando. Como eu amei ontem à noite. Agora, né, gente? Vamos ver, né, gente? Que dura. Porque aquele negócio, essa base que eu tava reclamando lá, que é de uma outra marca, que é mais cara que essa, ela fica bonita na hora da aplicação. Só que ela não dura nada. Quer dizer, dura. Duas, três horas. Igual. Não quis prender pra não ficar ridículo. Tô passando a base junto com os cabelos, né? Fica brava não, gente. Leve em consideração que eu quero que dê certo isso aqui. E eu quero te mostrar uma coisa que realmente, se você quer uma base pro evento, valha a pena investir o seu dinheiro. Porque, assim, pra mim, por que que eu falo base de evento? Porque essa base, eu paguei 260 reais. Provavelmente, você vai conseguir comprá-la, se você esperar até uma promoção, até a Black, né? Você vai conseguir comprá-la aí pra uns 220, 280. Então, ó, a base cara, mas não é das mais caras, tá? Dessas ditas importadas que a gente consegue comprar aqui em lojas, até mesmo lojas online, lojas físicas aqui no Brasil. Eu não uso todo dia. Eu uso em ocasiões especiais. Todo dia a gente tem bases excelentes aqui no mercado brasileiro. Agora, às vezes, você fala, não, Tânia, mas eu tenho como investir e só usar bases nesse valor diariamente. Aí, tudo bem. Entendeu? É que cada um vive dentro da sua realidade. Certo? Bundíssima. Não, pior que eu acho que a cor tá certa, né? Aliás, preciso contar um negócio sobre as cores pra vocês. Vou aplicar mais um pouquinho só pra ver se constrói camada. aqui nessa parte do centro do rosto onde a base costuma sair. Aqui na asa do nariz também costuma sair. Aqui eu acho um... Não sei vocês, né? Eu acho que cada pessoa, a base sai num lugar, né? Nem mim é nesses lugares. É, eu acho que se eu aplicar mais do que isso, ela vai começar a ficar grosseira e aí vai ameaçar marca. Essa base promete uma cobertura média. Sim, eu acho que a média cobertura até um pouquinho mais, viu? Aqui no Brasil, geralmente, quando fala média, é menos que isso. E acabamento natural. Sim, eu não sinto que eu estou com a base. A base é linda. É soft luminosa mesmo, porque é uma luminosidade que não é de mica, não é de brilho. É só assim de viço. É linda. Não, é linda. Linda, linda. Realmente tem que chamar natural porque ela é linda. Não sei se é impressão, mas eu acho que ela come um pouquinho menos que a mate. Eu já esperava isso, né? Porque eu falo média cobertura. A minha preocupação é que também dure muito menos. Porque, gente, não adianta só uma base mais cara ficar linda. Ela tem que durar bastante também. Essa é a minha opinião, tá? Então, Eliane, mas eu quando me maquio eu só quero ficar, sei lá, duas, três horas. Aí é diferente. Eu não. Eu quero ficar num evento linda e plena até as quatro da manhã, tá? Quero falar uma coisa com vocês sobre a cor, mas espero que eu vou aplicar no rosto todo que eu tô meio ridícula, ó. Dá uma olhada. Luz natural. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Linda. Eu tô conseguindo me conter. Ela é linda à noite. Ela é linda de dia. Não tem fator de proteção solar. Não vai estourar no flash. Ai, que lindeza. Não tem perfume, realmente. Tô muito feliz. Minha rinite agradece. Base completamente aplicada. Eu fiz uma aplicação completa, depois eu reforcei uma segunda vez em uns pontos. Acho que é mais do que média cobertura. Veja que aquelas venhas que eu tenho aqui praticamente sumiram. Aqui eu tenho cicatriz de acne, praticamente sumiram. as minhas pintinhas também estão muito menos visíveis. Eu não passei corretivo, apenas a base. Lindíssima. Vou passar o contorno e volto daqui um pouquinho porque uma mulher contornada não quer guerra. Na minha idade, pelo menos. É fundamental. E eu voltei contornada pra te dizer que eu não passei nem iluminador e esse contorno é contorno, tá? Ele é opaco. Eu não passei bronzer. Olha só. O blush eu vou usar na frente de vocês. Eu consegui achar um blush que eu acho que é 100% meio neutrinho e sem brilho porque eu queria que o brilho que permanecesse não é brilho, né, gente? A luminosidade. Vocês estão entendendo? A radiância, o vício fosse da base que não tivesse interferência. Então, eu não queria usar nada ultramatificante pra não estragar essa radiância mas também queria colocar brilho, né? Porque aí ficaria um pouquinho mais complicado de vocês avaliarem. Gente, quando eu termino isso aqui, né, que eu tô ficando patati patatá eu fico imaginando uma pessoa de outro país ouvindo eu falar patati patatá. A pessoa deve pensar assim quem será? Gente, eu queria falar o seguinte pra vocês. Essa base ela tem um problema com relação a cor. Desculpa os carros a gente tá aqui em luz natural ela tem um problema em relação a cor que é o seguinte. Parece, pelo que o maquiador da Sephora me disse não vieram todas as cores pra cá. Então, deixa eu usar a mate pra te explicar uma coisa. Olha só, essa mate parecem iguais mas elas não são. Essa é 150, essa é 190. Por quê? Porque essa é neutra. Aí vem uma outra bem amarelada, quente, depois vem uma outra bem fria, assim, até rosada e volta novamente a ter uma neutra. Aí fica um espaço enorme entre 150 e 190. Com a natural soft com a luminosa coisa que soft e luminosa aconteceu uma coisa semelhante. A 150 eu achei que ela ficou um pouquinho clara e graças a Deus que eu não comprei porque deu certinho essa daqui pra mim. E aí a 160 é um tom acima mas era amarelada. A 170 era rosa. Eu falei, vou virar a Peppa Pig? Sim, porque a pessoa tem subtom de neutro pra frio. E aí eu preferi a próxima neutra que no caso é 180. Só que a 180 não veio pro Brasil. Segundo o maquiador da Sephora, sei lá por quê, alguns tons não vieram. Veio a 185 que é essa aqui. Então, tome cuidado porque às vezes você sabe qual é o seu subtom você quer um tom acima ou um tom abaixo não é um número que você vai subir ou um número que você vai descer. Você tem que voltar ou subir até encontrar o teu subtom. Eu espero que essa informação esteja sendo útil. Não tô nem enrolada que tô preocupada com os carros. E que você dê o like que você compartilhe o vídeo. Gente, assim, tá muito difícil continuar no YouTube e ao mesmo tempo eu lembro das mensagens tão carinhosas que eu recebo. Gente, eu tenho seguidoras tão educadas assim, eu queria encontrá-las todas, abraçar. Que pessoal maravilhoso. Mas as visualizações são muito baixas, muito baixas. Às vezes você vai comprar um produto pensando em fazer um vídeo sem falar ai meu Deus, o YouTube não vai pagar praticamente nada daquilo e às vezes você vê vídeos muito ruins que é praticamente pura manipulação lá e a pessoa tem centenas de milhares de visualizações. Então, eu queria muito, muito, muito pedir essa ajuda pra vocês. Olha só, eu poderia selar, mas eu poderia selar com um pó opaco ou eu poderia selar com um pó que tem uma radiância como esse aqui da Hair Beauty, como o da Papaiô, Papaiô tem um que é luminoso, mas aí eu pensei e aí eu vou acrescentar a radiância. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selar de um lado só pra ver se isso muda alguma coisa. Sabe o que eu quero fazer rápido? Vou selar de um lado só, quer dizer, eu vou ficar ridícula, né? Ridícula, pessoa. Eu vou fazer assim, eu vou tentar selar com dois pós diferentes pra ver o que que dá, que bicho que dá se isso aumenta a duração. Aqui eu tô passando opaco nessas áreas mais, vamos dizer assim, oleosas, né? Eu esqueci de falar, mas se você não me conhece, eu tenho uma pele super mista. Onde a oleosa é muito oleosa, onde é seca é muito seca, onde é normal é muito normal. Ah, não, aqui, peraí. Aí aqui, ó, eu vou tentar passar, já me sujei inteira. Sim, a pessoa faz essas coisas. e eu vou tentar passar, sei lá, né? Com o pó um pouquinho mais radiante aqui pra não descaracterizar completamente a base que a gente tá usando, né? Opa, deixa eu tirar um pouquinho desse excesso aqui, que tô parecendo, sei lá o quê. Vai ficar ridículo? Vai! Mas se é pra testar duração e o quanto marca, desculpa que eu botei aqui, se é pra testar duração e o quanto marca, tá valendo ficar com essa cara assim, parecendo uma palhaça. Ah, peraí, não sai daí, porque eu estou com receio de, por eu estar com uma blusa colorida, que isso interfira na sua avaliação. Só um segundo, quer pôr uma roupa neutra, acho que não vou pôr branco, o branco estóreo, vou voltar com uma blusa neutra, só um segundo, pra você avaliar melhor essa pele. Vou botar um brinco. E a pessoa está como? Com barulho de carro e tudo, se sentindo linda, plena. Você vai falar assim, Tânia, mas base é motivo pra ficar feliz? Ué, não é que... Eu acho que é uma coisa que faz bem pra mim e que pode fazer bem pra muita gente que nesse momento tá precisando desse up na autoestima, gente. Tanta coisa acontece na nossa vida, na vida das pessoas que ninguém pode imaginar. Olha só, eu disse que tem skincare, ninguém me perguntou, mas eu vou falar. Tem cacado plan. O que que é isso? É uma ameixa azeda, bem azeda, australiana, que é considerada a fruta que tem mais vitamina C no mundo. Então, eles colocaram esse extrato pra cuidar, pra agir como antioxidante, pra doar, vamos dizer assim, e vitamina C pra fórmula. Também tem, gente, uma coisa engraçada, só que assim, é pouquinho porque é o último ingrediente que é raiz de tiririca. Sim, gente, tiririca, capim tiririca que tem aqui no Brasil. Só que tem um nome assim, todo bonito, chama-se cipéros rotundos. Rote. na verdade, eu acho que eles nem estão fazendo propaganda sobre isso pras pessoas não acharem nossa, tiririca, vai me fazer mal, não sei o que, quando na verdade o extrato da raiz tem ação anti-inflamatória, antimicrobiana, é bem pouquinho, é o último item, não tem proteção solar como eu lhe disse. E Tânia, como é que a gente vai fazer pra saber se vai marcar o seu rosto e se vai durar que é o que nos interessa aqui já que não é uma base super cara mas também não é uma base barata. Gente, então ó, vamos decorar. O lado das pintinhas eu selei, eu selei com o pó da Bruna Tavares aqui no centro do rosto, ele é um pó que não tem brilho e selei com o pó da Hair Beauty que tem um pouquinho de iluminância, tá vendo aqui? Deste lado, olha como tá mais luminoso porque deste lado não foi selado nada. Aliás, olha só, eu não passei nem corretivo, pode ver que aqui precisaria passar um pouquinho de corretivo porque eu realmente não quis que nada interferisse no resultado. Às vezes eu vejo minhas colegas fazendo resenha de base na internet aí elas passam a base, né? Aí elas vão passar o corretivo e elas... Não sei se você já percebeu isso, elas passam o corretivo quase que no rosto inteiro, assim, tipo um terço do rosto tá com corretivo. Como é que você vai saber qual que é o resultado da base e qual que é do corretivo? É complicado. E aí, engasguei. Vamos fazer assim, eu vou tentar ficar 10 horas. Se eu não conseguir 10 horas, pelo menos 8 horas. E pra eu poder já soltar esse vídeo, se é que você chegou até aqui, se você consegue assistir um vídeo com mais de 3 minutos, né? que é uma coisa tão rara que o cérebro das pessoas não está suportando... não estão mais... as pessoas não estão mais suportando isso, você tá de parabéns pela sua concentração e porque você é inteligente e gosta de bons vídeos? eu vou gravar um short hoje à noite, tá? Aqueles videozinhos curtinhos e coloco aqui. Já é muito tarde pra colocar aqui, eu coloco amanhã, me ajuda, compartilha, você ainda vai ver... só faltava, né, gente? Uma tragédia, o resultado fica toda marcada, sai toda... Ai, meu Deus! Expectativa lá em cima porque eu estou me sentindo muito bem e eu quero que você se sinta bem e aqui no canal a gente tem produto de todos os preços pra todos os bons. Tá bom? Super beijos! A gente se vê logo mais!